Tu não puedes comprar al viento, tu não puedes comprar al sol, tu não puedes comprar al sol. Bem, está em curso no Brasil o que os mais educados chamariam de uma americanização da vida brasileira. Mas é um agringalhamento da vida política, da vida institucional, da vida cultural, da vida partidária no Brasil. Esse agringalhamento implica, em primeiro lugar, seguindo uma velha determinação de um convertido à ordem burguesa, o Jorge Castaneda, lá no México. Quando, antes de o México assinar o Tratado de Livre Comércio, ele postulou que os latino-americanos deveriam cada vez mais pressionar e fazer lobby dentro dos Estados Unidos. E aquela antiga linha, lá, olha, lá se vão quase 30 anos, funciona mais do que nunca agora. Vocês podem observar, por exemplo, como a PIB dos indígenas, uma associação dos povos indígenas aqui no Brasil, depositou suas esperanças mandando cartas para Joe Biden. Depois, nós vimos uma situação verdadeiramente espantosa, quando o MST, o MTST, a PIB e um conjunto de organizações se dirigiram aos Estados Unidos para fazer lobby dentro do Partido Democrata dos Estados Unidos, com Bernie Sanders, que é uma figura muito reduzida atualmente, dentro do Partido Democrata, para legitimar o resultado das eleições presidenciais. A vida universitária brasileira muito abandonou aquela perspectiva francesa e aquela influência decisiva que durou durante um século, em nome desse figurino gringo que domina. Há uma americanização, vinda do norte, naturalmente, do centro do império dos Estados Unidos, o que aqui se chama a vida acadêmica dentro das universidades. O incentivo das organizações não governamentais, financiado por agências para-estatais nos Estados Unidos, e a influência nos partidos políticos, no jornalismo brasileiro, nas editoras. Há um agringalhamento da vida cultural e política brasileira em grande escala. E ela pôde ser vista também na visita recente do presidente Lula a Biden. Uma visita de resto que não resultou em nenhum acordo estratégico, exceto a manifestação de duas questões estratégicas muito importantes. A primeira delas é, naturalmente, a influência que os Estados Unidos, sobretudo o comando sul dos Estados Unidos, possuem dentro das forças armadas latino-americanas e, em especial, no Brasil. E essa americanização, ou isso que eu chamo esse agringalhamento da cabeça dos militares, desde sempre, historicamente, comandado pela Escola das Américas, que criou ditadores sanguinários e implicou em políticas de terrorismo do Estado, massacres, assassinatos, sequestros do povo latino-americano, continua sendo muito hegemônico dentro das forças armadas brasileiras. E, naturalmente, o papel protagônico que os militares possuem nas últimas duas décadas, que corresponde a uma fase histórica desse protagonismo, uma fase específica desse protagonismo, teve seu auge no governo do proto-fascista Bolsonaro. E Lula foi, nos Estados Unidos, indiscutivelmente, discutir e tentar uma amenização dessa influência dentro dos militares, dado o protagonismo que eles adquiriram na vida política, institucional, nos Estados, em cargos. Oito mil militares em postos de governo, uma grande quantidade deles segue nesses postos, mesmo sob o governo do presidente Lula. E, sobretudo, a capacidade que eles têm de decidir historicamente entre a democracia e o terrorismo do Estado. Então, a despeito de que a imprensa aqui não tratou, lá nos Estados Unidos não tratou, é claro que esse foi o ponto fundamental. O segundo, mais perigoso, foi a completa submissão de Lula à agenda ambiental imposta pelos Estados Unidos, e a ideologia que serve aos interesses estratégicos daquela potência imperialista, em luta com a Europa, em associação e conflito com a China, de controlar a riqueza da Amazônia. E quando Lula foi lá e disse claramente que a Amazônia é nossa, mas nós queremos fazer aqui um centro de pesquisa com acesso internacional, ele está entregando a fronteira da biomassa, da pesquisa sobre a biomassa, e uma riqueza imensa que é brasileira, que é nacional, e que no máximo teria que ser discutido com os países latino-americanos, que fazem parte da Amazônia, dentro de uma estratégia absolutamente nacional, que não pode ser objeto de análise da presidência dos Estados Unidos. Veja que o entusiasmo do governo com o fundo ambiental destinado pelos países nórdicos é uma coisa extraordinária. E quanto tem ali? 4 bilhões de reais? 5 bilhões de reais? Ora, é vexaminoso que as questões relativas à riqueza, ao domínio e ao conhecimento da Amazônia fiquem sujeitas à administração, agora do BNDES, de um fundo amazônico, de doações dos governos europeus e do Japão, e a migalha que os Estados Unidos destinou, 50 milhões de dólares, que é efetivamente ofensivo, e uma resposta muito clara de como o imperialismo trata aqueles que vão lá lamber as botas do presidente dos Estados Unidos, é recebido com migalhas. Então, essa visita do presidente Lula aos Estados Unidos tinha um objetivo claro. O primeiro, tentar garantir a simpatia do império para a chamada governabilidade petucana, o governo de Lula e Alckmin. E segundo, colocar em moeda de troca algo valiosíssimo na geopolítica mundial, que é o controle territorial e da riqueza da Amazônia, que é brasileira e teria que ser explorada com fundos nacionais, e teria que ter uma estratégia própria de desenvolvimento, e de discussão e acordo com os países latino-americanos. Então, essa conduta serviu do presidente Lula nessa visita, e esse ato entreguista de Lula, vamos ver como é que isso vai funcionar na prática, ele também ocorre na Colômbia de Gustavo Petro. Gustavo Petro aceitou a tese da general que dirige atualmente, que comanda o Comando Sul dos Estados Unidos, em visita naquele país, que há que criar uma força internacional para controlar a Amazônia. Essa já é a proposta de Gustavo Petro. E Lula e Gustavo Petro e outros países latino-americanos estão peleando entre si para ver quem é o portador dessa agenda chamada ambiental de natureza liberal, que funciona adequadamente segundo os interesses do imperialismo estadunidense. E, sobretudo, para algo essencial, para a grande indústria vinculada às multinacionais estadunidenses e europeias. e o Brasil ficou claro que não tem uma estratégia não só de defesa como de desenvolvimento da Amazônia, que tem que estar em primeiro lugar, é claro, a proteção dos povos indígenas, dos ribeirinhos, daquela imensa massa que já habita lá na Amazônia, mas, sobretudo, uma estratégia nacional. Uma estratégia nacional que tem uma grande fronteira de pesquisa científica, indispensável para o nosso tempo, e que está sendo entregue sem reparos para as empresas multinacionais e para a estratégia dos Estados Unidos para a América Latina. Portanto, essa visita rápida, feita às pressas, sem uma estratégia que não fosse essa do entreguismo e de lamber as botas do imperialismo para manter um regime político que, a todas as vistas, não conta com o apoio da população, a despeito da vitória de Lula e a despeito da derrota merecida do proto-fascista Bolsonaro. O jogo político segue aberto, e nós não podemos contar com a boa vontade do Partido Democrata e da consciência democrática dos Estados Unidos, especialmente na gestão de Joe Biden, que é um dos falcões lá, um homem da guerra, um homem que, no Senado estadunidense, sempre atuou em favor da política mais agressiva dos Estados Unidos no mundo inteiro. Mas, de alguma forma, os acadêmicos, os jornalistas, os políticos, todos querem fazer lobby dentro dos Estados Unidos, conseguir uma boquinha dentro dos Estados Unidos e recusam a possibilidade necessária de uma estratégia nacional, que tem que ser a Revolução Brasileira, para recolher a riqueza que nós temos nesse país e a capacidade tremenda do povo brasileiro dentro de uma política de desenvolvimento científico, de participação política e de ruptura com o atual sistema político. Foi uma viagem às pressas, nada improvisada, e que mostrou a subserviência do governo brasileiro ao Império Estadunidense.